O meu trabalho dentro da vigilância sanitária consiste em assegurar que o produto final que irá chegar à mesa das pessoas seja de qualidade. Nós trabalhamos através das ações de inspeção e fiscalização com foco na higienização e sanidade dos produtos de origem animal, prevenindo os riscos, atuamos também de forma orientativa para que possamos garantir uma segurança alimentar, a inocuidade e qualidade dos produtos, contribuindo assim para a promoção e prevenção da saúde de todos os indivíduos.